Pessoal, esse é o resultado do nosso bolo delicioso de mousse de chocolate. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E convido a você a se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. São mais de mil vídeos aguardando por vocês. E agora a gente segue com essa deliciosa receita. É um mousse simples, tá pessoal? Tem outros mousse que vai ter gemas, tudo. Mas o nosso vai ser simples e também muito gostoso. Aqui na tigela eu já tenho 400 gramas de chocolate. Estou utilizando ao leite, mas você pode utilizar blend, meio amargo, aquilo que você quiser, tá? Dê preferência ao chocolate nobre, não à cobertura, ao fracionado, tá? Então, bora lá. Derreto aqui, esse aqui eu vou derreter no micro-ondas. Volto misturando com o chantilly e na sequência, volto misturando com o creme de leite e na sequência com o chantilly. Aqui derretido, pessoal, eu derreto ali no micro-ondas em 30 em 30 segundos, tá? É importante a gente ir devagarzinho pra gente não queimar o nosso chocolate. Principalmente o chocolate branco, que derrete com mais facilidade e queima assim, porque eu já queimei. O cheiro é horrível e não tem como aproveitar o chocolate, tá? E aqui uma caixinha de creme de leite. Então, 400 gramas de chocolate, que pode ser ao leite, blend, meio amargo, aquilo que vocês tiverem, uma caixinha de creme de leite. Agora aqui a gente mistura muito bem. Ai, pessoal, quem quiser colocar algum licor, alguma coisinha, também pode. Eu quase sempre não coloco nada, não. Dou preferência de deixar ele assim, dessa maneira aqui. Misturando muito bem, a gente precisa prestar atenção se a nossa tigela, a vasilha que a gente utilizou aí pra fazer o derretimento não está quente. Não posso colocar o chantilly aqui pra virar a nossa mousse, até que a nossa tigela e o nosso recheio aqui, né? Ele não esteja totalmente frio, senão ele vai derreter aí o chantilly. O chantilly derrete aqui e não fica bacana aí o resultado. Ó. Feito isso, incorporado aqui, olha que linda que fica o nosso... Ah, vai ficar aqui muito brilho. Hum, e aquele sabor de chocolate delicioso. Deixe um pouquinho na geladeira pra ter certeza que vai estar bem frio aqui a nossa tigela e a gente já pode incorporar o chantilly. Esfriando a minha tigela e garantir que o meu recheio aqui também esteja frio. Alguém pode perguntar, Daniela, preciso pôr gelatina? Pessoal, eu não utilizo gelatina. Agora, caso o seu bolo for viajar pra muito longe e você quer que fique com essa estabilidade, você pode colocar um envelopinho de gelatina sem sabor. Eu acredito que não há necessidade. Eu sempre vendo o bolo vai pro lugar, a pessoa gosta, assim, do resultado e fica super firminha. Eu vou cortar pra vocês e depois ver também. E aqui, nessa mistura pronta aqui, chantilly, tá pessoal? Eu bati 250 ml de chantilly pra nossa mousse, tá? Então, às vezes eu faço o trufado e coloco apenas um pouquinho, só pra ele não ficar duro demais. Mas o nosso bolo hoje é de mousse, então vai um pouquinho mais de chantilly. Ah, e quem tem o chantilly de chocolate também pode pôr também. Eu aqui estou misturando com o branco, quem tiver um fuê também, misturar com o fuê também. É que o meu fuê é de alumínio, então ele vai fazer muito barulho aqui na tigela. Eu já tenho a fama de barulhenta, né? Então, não posso, tem que tomar cuidado. Ó, estou incorporando. Se você fizer com o meio amargo, ele não vai ficar tão clarinho, tá? O meu vai ficando clarinho, de acordo com o que eu vou acrescentando o chantilly aqui no meu bolo. Aqui na receita, né? Ó. Estou acrescentando aos poucos. Hum, para o aniversário, que delícia de recheio. Não tem criança que não goste. Quem quiser aproveitar e colocar umas raspinhas de chocolate também pode. O meu eu não vou pôr não, mas você pode acrescentar também. E aqui, a última colher aqui da tigela. E está aí. E a raspinha que ficou. Está aí os 250 ml de chantilly batido. Terminando aqui de misturar. Pegando aqui por baixo também. E olha a nossa mousse prontinha já para a montagem aqui do nosso bolo. E agora, a gente já segue. O meu bolo está aqui. É um bolo de três ovos, tá? É aquela massa de chocolate de três ovos. Aquela massa super fofinha e estruturada. Assadeira 20 por 7. Estou colocando a assadeira 20 por 10. Vocês viram aí que o nosso bolo tem recheio. Então, bora lá. A caldinha aqui, a minha eu gosto bastante de leite, chocolate em pó, achocolatado. Fica a critério de vocês aí também, o que vocês gostam, tá? Umedecer mais, umedecer menos também. Quem gosta de massa, dá uma olhadinha. Então, bora lá. Aqui eu divido a massa, o recheio ao meio, mais ou menos aqui. Para que fique distribuído da mesma maneira aqui, ó. Acabei de mexer, nem levei para a geladeira nada. Vocês podem ver que já fica firminho. Já é interessante a gente já colocar no bolo. Mesmo que esteja um pouquinho molinho, você pode pôr assim no seu bolo. Assim ele cola no de cima. Nossa mousse, ajeitando. Colocando em todos os lugares. Bom, a gente dá uma viradinha, porque às vezes eu não enxergo do outro lado. Pronto, aqui. Mais de bolo. Apertando aqui. Certo? Vamos amedecer aqui novamente. Agora, aqui o restante aqui do nosso recheio. Vocês podem ver que fica firme rapidinho, ó. Tomara que eu tenha dividido aí da forma certa, para ficar legal as camadas de bolo, né? Olha aí. Então, uma 20 por 7, vocês viram que vai chegar quase em cima. Agora, com a massa, quase dá uma assadeira aí de 20 por 10. Olha que lindo o nosso recheio. Agora, a última camadinha aqui de massa. Ó, chegamos ao topo. Puxando o saquinho, né? Para não entrar no nosso bolo. O pessoal fala de aniversário, porque tem muitas crianças que não gostam, que tenham pedacinhos, né? Então, esse aqui, para quem gosta de chocolate, fica muito gostoso também. Você pode colocar cerejas aí no meio. Ai, tem muita coisa bacana aí. Ai, nozes. Bombons. Ai, meu Deus. Ai, muita delícia. E aqui o bolo já está pronto. Seis horas de geladeira, ou de um dia para o outro. E volto com a decoração linda para vocês. Pessoal, aqui será a cobertura do nosso bolo. O nosso bolo de mousse terá cobertura de ganache. É isso aí, uma deliciosa ganache. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser o blend, o meia-margo, aquilo que vocês gostarem aí. Derreto em banho-maria, que eu já coloquei até na panelinha para ficar mais fácil na hora de eu virar. Derretido, 200 gramas de creme de leite. Espere esfriar um pouquinho, porque eu não posso colocar quente também no bolo, né? E a gente já decora o nosso bolo delicioso de mousse. Chocolate derretido aqui, pessoal. Eu derretei aqui em banho-maria dessa vez. Vamos acrescentar. Então, 300 gramas e mais uma caixinha aqui de creme de leite. A caixa de creme de leite de preferência e vocês também. E aqui, vou mexer aqui muito bem, incorporar aqui. Pessoal, vou deixar aqui um pouquinho quieto isso aqui. Quero que isso desfriie. Outro, vou colocar um pouquinho na geladeira. Então, porque estava ali no banho-maria e acaba aquecendo aqui a minha tigela. Eu também não posso colocar nada quente no meu bolo. Feito isso, já está pronta a nossa cobertura. E a nossa cobertura dessa vez será de ganache. Então, vou colocar um pouquinho na geladeira. Ou se você preferir, quiser deixar fora também esfriando, fica a seu critério. Então, vai um pouquinho para a geladeira. A gente já segue. A gente segue com a receita. Vou tirar aqui a forma. Essa minha aqui é com fundo falso. Eu fiz a montagem. Ai, olha aí a nossa mousse. Hummm. E olha que linda. Fica lá aquela grudadinha o plástico, mas olha só. Vou limpar ali a bandeja. A gente já segue com a ganache já fria, viu pessoal. Vem aqui e começa aqui. Por aqui. E eu vou apenas passar no bolo, tá? Então, não vou fazer em ponto de bico, nada. Porque ela precisaria, mesmo para fazer até as gotas, ela precisaria, ó. Vou mostrar para vocês. Ela vai precisar um pouquinho, até mais firme. Mas que fique um charme, fique essas gotas, né? Mas não vai ser o caso do nosso bolo dessa vez. Só estou fazendo arte aqui. Olha. Hummm. Umas gotonas assim, tá? Mas não vai ser esse bolo, não. Esse aqui a gente vai passar aqui em volta. Ó, vou devagar aqui. Empurrando aqui, ó. A nossa ganache. Aqui no nosso bolo. Ela precisa estar fria, porque senão ela também derrete aqui a nossa mousse, né? Então, nada de colocar nada quente no bolo, não. Olha que a gente ajeita tudo aqui, ó. Com a espátula. Com a espátula. Vou tampar aqui. Pessoal, aqui quem quiser levar um pouquinho para a geladeira, só para gelar. Ó, só uma um instantinho aqui, ó. E a gente já pode também já começar aqui a nossa decoração. Olha que bacana. Aqui fica o nosso bolo super chocolate. Aqui no nosso bolo. A lateral, ele vai fazer de brigadeiro. Hummm. Coloca aqui granulado. Então, vem aqui. Aí, tu vai espalhando aqui o nosso granulado. Ele cai um pouquinho. Depois a gente levanta aí com a espátula também, ó. Ó, a gente vai assim. Subindo ele e apertando, tá? Hummm, e vamos deixar aqui o nosso bolo lindo. Ó, estou colocando essa vez aqui com a colher. Por quê? Eu não quero na parte de cima. Na parte de cima, eu quero colocar chocolate. E o granulado, apenas aqui, ó. Está tendo uma sigelinha o meu granulado. Esse granulado que a gente passa aqui, não é ideal a gente guardar de novo no pacote, não, tá? Ele pega alguma umidade, alguma coisa. Então, não fica interessante. E aqui a gente acerta. Vamos acertar. Estou com o potinho aqui, para tirar o excesso, ó. Aqui o excesso a gente já pode empurrar aqui de novo. Para a gente terminar o nosso bolo, é claro. Para não ter desperdício. Que a gente não usa. Bem de leve, eu toco aqui, ó. E a gente já devolve para cá. E assim a gente vai fazendo o nosso bolo. Para a gente não desperdiçar. Sempre algum outro, a gente perde. Mas dessa maneira aqui, olha que bonito que também fica aqui. E aí E aí E aí E quem gosta de bolos de chocolate, acho que é difícil que não goste de chocolate, eu gosto também, mas o meu preferido ainda prefiro aquele um ainda que vocês já estão fofados de saber, acho que todo mundo tem um bolo preferido, mas o chocolate assim é paixão, acho que muita gente, e aqui a gente segue acimitando, vou ter que puxar um pouquinho ali para levar, e levar aqui ó, aí a gente faz assim ó, com as costas a gente aplica ali o granulado onde falta, pronto, vou tentar não deixar com a granulada em cima, vocês já sabem né, a gente descuidou, ele já desce, pronto aqui, e agora aqui é chocolate, a gente vai espalhar todo aqui no nosso bolo, agora vai cair um pouquinho embaixo também, depois a gente retira com a colher ó, aqui na pontinha também, hum, pessoal esses bolos aqui que eu faço do canal, eu corto, o pessoal pergunta muito se eu vendo, tá? Às vezes sim, mas é muito difícil a venda deles, tá? Mas acontece eu vender sim, eu corto, destino os bolos, o pessoal fica bastante curioso né, porque é bastante bolo né, quem que vai comer tudo isso de bolo? Realmente a pergunta que não quer calar né, ai olha que charme que ficou o nosso bolo, agora vou tirar o excesso da lateral, simples de fazer, quem não tem habilidade com bico, também não é bico nenhum, e olha que lindo que fica também, e agora a cereja do bolo, né pessoal, aquela cereja que faz aí a diferença, bom, pelo menos pra mim, eu acho que faz né, ah, olha que charme que fica no bolo, hum, pra quem é fã aí da cereja, e quem não é pra enfeitar também, fica linda, essas aqui são com cabines, ó, eu compro assim dessa maneira, aí olha aí o nosso bolo prontinho e simples e super delicioso, mostro pra vocês, vamos cortar aquela fatia de bolo, hum, hum, aquela fatia que todo mundo fala, ai a minha podia ser dessa grossura no aniversário, comenta as fatias de aniversário, fatia de aniversário, né gente, essa aqui é aquela fatia, aquela que faz a diferença aí na vontade da gente, né, hum, e olha aí, olha o bolo, mostrando, vou mostrar pertinho pra vocês aí esse bolo de mousse, realmente o mousse a gente precisa ter mais recheio, tá pessoal, o mousse a camada, ela é mais generosa aí do que outros recheios, como doce de leite, que é uma camada um pouquinho mais fina, mas olha que lindo, e olha o nosso bolo aqui também, que super charme, pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí